Mônica, você já comprou o presente da mamãe? Eu já, já garanti o presente da minha mãe, viu? E eu como mãe também vou dar meu pitaco, olha. Mãe não tem que ficar ganhando eletrodoméstico, coisa pra casa não. A gente quer ficar bonita, quer ganhar roupa, acessórios. Por isso, eu tô aqui na Avenida Bernardo Saião, numa loja que já tem quase 20 anos no mercado. Olha tanta cor aqui que o Sidney vai mostrar. Tem vestidos, tem conjuntos. Eu começo conversando com a Maria Eduarda, que é uma das proprietárias aqui da loja. Maria Eduarda, a gente organizou até uma modelo pra mostrar, né, looks. É a Evelyn que tá aqui gentilmente mostrando pra gente. Fala um pouquinho desse look aqui. Hoje em dia, as clientes estão procurando a loja também pra presentear outras mães, dão a dica pra serem presenteadas. Claro, claro. A Evelyn tá usando um blazer de montaria. É muito bom pra quem é aquela mãe que trabalha no escritório e tudo mais. A calça também que ela usa, pra mãe que quer sair à noite ou trabalhar. A blusa que ela tá usando é uma cacharréu gola alta, super na moda. Nunca sai de moda, ainda mais o tom de preto, né? E quanto fica? Qual o preço de um conjunto desse? Enquanto isso, agora a Evelyn vai lá trocar, vai pro segundo look. A gente vem aqui pra Arara. Aqui a gente tem vestidos. Fala um pouquinho dos vestidos pra mim. Tem pra todo tipo de mãe. A mãe mais baixinha, mais alta. Claro, a gente tem também soltinho, pra aquela mãe que não gosta, daquelas peças tão justas, né? Modelos assim, soltinho, pra aquela mãe mais despojada. Aquela mãe que fez uma cirurgia ou tá amamentando também, né? As peças com botão e tudo mais. Quanto sai uma peça dessa? Sai a 99. A gente tem vestido aí a partir de 69, 90. Tem modelos variados, macacão. Eu vi aqui também, ó, as blusas, que você tem os conjuntinhos. O Sidney pode mostrar aqui nos manequins, né? Isso aqui é um conforto total e a mãe fica elegante. Pode ser a mãe mais clássica, pode ser a mãe mais jovial. Claro, esse é o famoso aerolook, né? Todo mundo usa, nunca sai de moda também. É um modelo super confortável, despojado. A malha que a gente trabalha é de algodão, então ela não é quente. É super tendência e nunca erra. E quanto sai um conjuntinho desse? Um conjunto desse sai na faixa de 159 reais, o conjunto todo. E tem blusa avulsa aqui, né? Quiser comprar só a blusinha pra combinar com outra calça que a mamãe já... A gente tem blusa de 49, 90, de 39, 90. Tem modelinho também os casaquinhos, agora pra essa época, sai a 49. Começa a ficar mais fresquinho, né? Vamos saber se a Evelyn já pode voltar aqui com outro look. Vamos comentar esse look da Evelyn, cadê ela? Olha só, bem colorida, né? Uma cor viva. O aerolook que ela tá usando, né? Tem um detalhezinho ali na barra. Super... Explica esse aerolook. A aerolook é aquela roupa confortável pra quem vai viajar de avião. Sim, sim. O pessoal que vai viajar de avião quer um conforto que o jeans não proporciona, por exemplo, né? Vamos lá, vem aqui. E a Maria Eduarda também tá vestindo um look da loja, né? Vamos aqui, Sidney. Olha lá, fala dele. Ele é um modelinho mais social pra gente, né? O pessoal quer trabalhar e tudo mais. Fica lindo no corpo. Tem mais cores, mais tamanhos também. Agora eu vou ouvir uma cliente. É a Weila. Vou procurar cadê a Weila, que a Weila também já tá vestida. Importante, Branquinho, a gente ouvir a opinião de quem vem pra loja, compra, usa o look, né? Weila, você também é mamãe. O que que acharia de ganhar um conjuntinho desse no Dia das Mães? Nossa, ganhar um presente desse é maravilhoso, né, gente? Eu coloquei um conjunto em crepe, pantalona, tem esse detalhe na manga, roupa de mãe mesmo, gente, combina com tudo. E é confortável? Você tá bem arrumada pra ir num evento social? Você tá bem arrumada pra fazer qualquer tipo de compromisso? Sim, conforto total. Agora, como é que é o Dia das Mães? Já era essa história de ficar ganhando eletrodoméstico? O que que a mamãe quer ganhar? Já era, viu, gente? Mãe gosta de ganhar roupa, acessório. Você quer presentear, quer deixar uma mãe feliz, dá um look pra ela. Daqui que você já deu uma olhadinha na loja, o que mais que você gostou? Ai, eu sou suspeita, eu gostei de tudo. Tayroni, a gente vai encerrar. Vamos mostrar só o último look da Evelyn. A Evelyn já tá prontinha aqui pra falar com a gente. E ficou essa dica, viu? Vocês viram aí os preços, né? Olha que lindo. A gente mostrou look no tom de vermelho, mais clássico com cinza, preto, tem calças, tem esses conjuntinhos. Então, não vai ser por falta de dica, né? Aquele toque fundamental pra falar assim, olha, o que que a mamãe quer ganhar? Mamãe quer ficar bonita, mamãe quer o presente pra ela. Corre, que ainda dá tempo, viu, Branquinho? Corre, 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 que ainda dá tempo. A Mônica hoje tá lá na região da Bernardo Saião. Ontem a gente já foi na região da 44. Tem a região de Campinas também. Enfim, tem todo o comércio de Goiânia, que é 85. Tem vários lugares pra você aí. Tem todos os preços, cabem em todos os bolsos. O importante é dar um presente pra mamãe, lembrar dela, né? E retribuir tanto amor que as nossas mães sempre nos dão.